At first I was afraid, I was petrified Digo, sabe com o que que eu sei hoje, manacuenda? Com a parada gay, se acredita? Meus tiozinhos iam muito na parada gay Eu cresci na parada gay I can't never leave without you by my side Guisha, pisa menos, não faz a louca, não dá a elas, manacuenda No now go, walk out the door, just stand around now Digo, eu te vejo muito no final entrando bem linda, que nem a RuPaul Eu amo a RuPaul Eu também não tive vida fácil não, tá? Meu primeiro iPhone, sabe qual foi? O 7 Play, eu fui assaltada nessa merda de Brasil Aí vem Natal, eu querendo garantir o meu iPhone X Max Play E você falando... Eu prefiro ser julgada disso, do que ser aquela pessoa Que fala uma coisa, faz outra, espera uma coisa dos outros Que não dá É isso É isso O que eu falei? Você falou... É... Pode falar o que vocês quiserem, mas eu bato no peito e falo Mamacita vai ganhar esse prêmio Essa final já é da Mamacita Tudo que a Karol Conká passou ali, ó Agora ela tá sendo exaltada Karol? Oi? Meu Deus, quanto tempo Você tem 15 guitarra na sua casa? O que você tem 15 guitarra na sua casa? O que é que essa água... Em termos... Ao beber essa água, você vai sentir o quê? O gosto Vai matar a sua sede Sim Ou seja, você tá de maneira prática tendo a possibilidade de julgar a função da água A função da água é matar a sua sede Certo Porque você tá de maneira prática sentindo o gosto da água Você não consegue pra me dizer tudo o que compõe por trás disso aqui Nunca Você tem como me garantir o que é que tá por trás desse elemento Mas se você... É sobre isso Eu entendo Ai, vai ser um tafo Eu vou casar tanto nessa casa, meu Eu vou sair mais aclamada do que a Juliette, certeza Putz, cara Nunca fui tão bem aceito O Uber me aceitou de primeira Pode seguir o GPS ou o senhor tem algum caminho? Putz, motora Sério isso, cara? Putz, que responsa, meu Juro, não sei Não sei te dizer Ora, tudo bem se eu fumar um cigarrinho aqui? Ah, não pode? Perdão, motora De coração Não foi minha intenção Putz, sério Desculpa, cara O que o senhor tá achando preço da gasolina? Putz, motora Preço da gasosa? Putz, pô Cara, sério Eu não vou opinar sobre Porque não é meu lugar de fala O endereço que o senhor colocou aqui perto? Putz, motora Se tá perto Desculpa, eu não sou bom de memória Cara, eu sou muito ruim de memória Desculpa Desculpa, motora Putz, cara Eu tô super emocionado, velho Porra Que viagem segura Obrigado Você me trouxe com segurança, cara Obrigado, viu? Putz, mano O seu trabalho é tão digno Eu tenho a minha vida Super bem resolvida Com relação à minha heterossexualidade E eu gosto demais De um monte de gays Eu não tenho preconceito Pra estar junto De bater papo De dar risada E, aliás Uma das criaturas Que mais me faz dar risada É a criatura gay E tá tudo certo Ele lá com o boy Eu de cá com o girl Uma olhada do começo E vai na outra Mãe Estou escrevendo este recado Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje Vira Vai Como nunca tinha visto Vira E o que? Aonde nós chegou Valeu a pena esperar Hoje era apenas sonho Por que você fez isso comigo, cara? Ai, que ranço Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda Nessa raba Uma bunda dessa Não nasceu pra ser moda Inxalá Dá licença 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 Meu amor Mamãe vai te apresentar agora Os amigos do BBB Esse aqui é o Projota Ai, não É moleque de vila Não gostou? Ai, é um frate Não sabe nem fazer arroz E o Rodolfo É o Peruca Agora mole Deus me livre Esse aqui é do CrossFit Bananinho O apelido dele Ele fez a Carlinha de trouxa Esse bem dá pro Fiuk Na casa era a minha prioridade CrossCredo Eu quero ir embora Só tem que Filha, você tem que gostar dele Ele era meu aliado Eu adoro É meu amigo Piccoli de Conduru Tá bom Temos aqui Carol Não Eu não gosto dela Tá cancelada Tira daqui Tá bom meu amor Tudo bem Eu te perdi Ai, tê, seu rapido Eu te perdi Ver Não Respeita No Mas que Que A magia está lá no mar. Meu parceiro, você está relativamente deslegitimando a minha jornada. Uma coisa me bota no pai. Aqui dentro tem outra brava também. Sua puta faz isso? Eu não sei fazer a lei. Eu estou indignado. Você como um pai pra mim? Eu estou indignado. Eu estou indignado. E a língua é igual um chicote. Qualquer coisa me bota no paredão. 30 porque 2 menos. Olha que demais.